Muito bem, vamos fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11, irmãos. Diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Este o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A esse texto nós introduzimos com a aula da semana passada, falando sobre a morte, sobre a primeira morte, que é espiritual, com efeito físico. Lembram disso? Sobre a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, de nos conceder a primeira ressurreição, já estamos vivos espiritualmente. Mas aguardamos ainda, ou pela morte física, ou pela volta do Senhor Jesus, para estarmos com Ele. Se nós morrermos fisicamente, na volta de Cristo, seremos ressuscitados com corpos gloriosos. Se estivermos vivos, na volta do Senhor Jesus, seremos transformados desse corpo de corrupção, num corpo glorioso, como Paulo explica muito bem na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Então aguardamos por isso. E sabemos que aqueles que não crerem no Senhor Jesus, passarão por um outro evento. Aqueles que não crerem no Senhor Jesus, passarão pela segunda morte. Isso tudo nós vimos, então, como introdução para este verso 11, em particular, que diz que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, ao estudarmos Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11, temos que ter aquelas noções da nossa aula da semana passada. E agora, então, vamos nos debruçar no texto da epístola, a partir do versículo 8. Então a gente observa que a carta tem início com aquele a quem ela é escrita. Observe o versículo 8, a sua parte A. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Isso é comum a todas as cartas. E nós costumamos pensar, então, que a carta foi direcionada para a igreja. Mas veja, o Senhor direciona a epístola, e isso acontece com cada uma delas, ao mensageiro para aquela igreja. Então observe mais uma vez. Ao anjo da igreja em Esmirna. Então, se é o anjo da igreja em Esmirna, o Senhor trabalha como Ele mesmo, Deus encarnado. Morto, ressurreto, glorificado. É o nosso mediador com a divindade. Jesus Cristo, natureza humana, da pessoa divina do Filho, é o mediador entre a trindade e a criação. Ele também trabalha com as igrejas considerando um mediador. Veja, não é um Cristo, mas é aquele que vai comunicar a mensagem. Eu sempre gosto de reparar isso olhando lá para o capítulo 1, versículo 3. Então a gente vai repetindo essas coisas, a fim de que elas fiquem firmadas na sua mente. Capítulo 1, verso 3, diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, ao escrever para o anjo da igreja naquela cidade, ele acaba escrevendo para a própria igreja. Mas ele se utiliza de mais um intermediário na comunicação. O anjo seria aquele que leria a carta, que faria ouvir a pregação que o Senhor Jesus revelou. Sigamos, ainda no versículo 8, nós percebemos que há uma apresentação do Senhor Jesus. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Talvez vocês se recordem, quando a gente observou naquela breve introdução à cidade de Esmirna, que a cidade de Esmirna era como que concorrente regional da cidade de Éfeso. Éfeso, um grande centro regional, uma cidade portuária, uma cidade comercial, a cidade onde havia um templo importante para Diana. E em Esmirna havia coisa muito parecida. Só que o culto principal em Esmirna era o imperador. O imperador César era a divindade venerada naquela cidade. Porque Esmirna se submetia com todas as letrinhas a Roma. Era uma pequena Roma. Desse modo, quando Roma decretava algum imperativo, qualquer que fosse, da parte do seu imperador, da parte do Senado, Esmirna seguia. E entre estas coisas, estavam as perseguições, que nós vamos passar a ver melhor, nos versículos 9 e 10. O fato é que, perseguida a igreja em Esmirna, acontecia a morte dos cristãos. Agora então, ligando novamente com a parte B do versículo 8. Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O Senhor Jesus se apresenta àquela igreja por meio do seu mensageiro, dizendo, Eu também já passei pela morte. Vocês estão sendo perseguidos e passarão pela morte por causa do meu nome. Eu também já passei pela morte. Mas ouçam bem, eu estive morto e estou vivo. Eu sou aquele que tem a vida em meu poder. Eu detenho a vida. Eu sou o princípio e sou o fim, o primeiro e o último. Aquela referência que nós fizemos dois ou três encontros atrás, quanto a ele ser o Alfa e o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Assim, então, nós temos o Senhor Jesus se apresentando para a igreja de maneira muito adequada à situação que ela enfrenta. A igreja é saudada pelo Senhor Jesus com aquilo que é compatível com a situação que ela passa. Como a gente já observou outras vezes, a epístola, a igreja de Esmirna, não é uma epístola a uma igreja de uma época particular, de algum tempo na história da humanidade. é uma epístola para as igrejas. E observa que nós vamos reparar isso novamente lá no versículo 11, quando é dito quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 11. Tem um anúncio para todo o tempo entre as duas vindas do Senhor Jesus. A primeira já ocorrida, a segunda por ocorrer. Espero nele que em breve. E essa igreja, então, é saudada. Está sendo perseguida? Eu sou aquele que vive. Fique tranquila. Confie em mim. A partir do versículo 9, nós começamos a verificar algo que o Senhor diz à igreja e que é incomum nas epístolas que foram aqui escritas e registradas nos capítulos 2 e 3. O Senhor começa a elogiar aquela igreja. Mas Ele elogia e não apresenta depois censura. Vocês viram na epístola ao anjo da igreja em Éfeso que lhe tece alguns elogios no capítulo 2, versos 2 e 3 e depois no versículo 4 Tenho, porém, contra ti. Aqui isso não acontece. Ele elogia e apresenta, então, a igreja em Ismirna como uma igreja fiel à qual Ele estimula a permanecer no caminho da fidelidade. Mas não censura. Então Ele elogia dizendo, como aí acabo de colocar, espero que na tua tela esteja aparecendo, Jesus conhece as pressões sofridas. Pressões é a palavra mais adequada para traduzir aqui no versículo 10 a palavra tribulação. Tá bom? Ele conhece as tribulações, as pressões sofridas pela igreja em Ismirna. E Ele diz por que que essas pressões acontecem. Porque eles são fiéis. Veja que Ele estimula a manutenção dessa fidelidade. Observa, por favor, o final do versículo 10. Ser fiel até a morte. Isto é, você está sendo fiel, continue na tua fidelidade. E Ele afirma isso e recomenda isso, perdão, no versículo 10, deixando como que uma subscrição de aprovação com aquilo que está escrito nos versículos 9 e no corpo do verso 10. Aquela igreja caminhava em fidelidade diante do Senhor. Jesus conhecia a pobreza daquela igreja. E veja, por que uma igreja seria tão pobre numa cidade tão rica quanto Ismirna? Um outro porto, um outro local de importância na região, assim como Éfeso. Por que seriam tão pobres? Porque para exercer alguma profissão em Ismirna, era necessário dizer César é Senhor. Era preciso se dobrar a lei imperial imposta na cidade de Ismirna e critério para o exercício da profissão. assim, meus queridos irmãos, quando nós vemos uma igreja pobre, nós estamos vendo uma igreja comprometida com o Senhor ao ponto de colocar em risco a própria vida por não conseguirem trabalhar, por não conseguirem exercer qualquer atividade que gerasse recurso econômico para sustento da família tão somente porque não se dobrava a falar uma frasezinha tão curta. César é Senhor. Aqui, então, eu preciso trazer para vocês o motivo da primeira assertiva ali, Jesus conhece as pressões sofridas por ela, as pressões eram diga quem é o Senhor, preserve a tua família, consiga trabalho, sustente a tua casa, basta dizer quem é o Senhor. Sob essas pressões, nós precisamos identificar, então, que eles estavam todos pobres, amíngua, com alto risco de morte. Traga isso para a nossa vida agora, por favor. Aqui é que nós cedemos, dizendo que isto ou aquilo é Senhor, sem usar essas mesmas palavras, o quanto nós negamos a Cristo com comportamentos de associação, sem usar as palavras isto ou aquilo é Senhor, o quanto nós nos submetemos a imposições impróprias, e ao nos submetermos assim, negamos a Cristo a fim de nós nos mantermos vivos, de preservarmos o nosso emprego, de preservarmos a nossa condição social, de vida ou da nossa família. O pessoal diz, Mirna, não estava fazendo assim, eles preferiam passar fome, correr risco de morte, a dizer que quem quer que fosse estava no lugar de Cristo, porque a expressão é Kyrios Christos, Jesus Cristo é o Senhor, e não Kyrios César, César não é Senhor, Senhor é Jesus. Com base nisso e na sua pobreza, sofriam, e nós vamos nos deter já já mais um pouco nas palavras desse texto. Agora, ali, leio a terceira parte, Jesus sabe que essa igreja sofre sob a pressão da sinagoga de Satanás, judeus que rejeitam a Jesus como Messias de Sael. Vamos ver ali, olha ali o versículo 9, por favor, isso enquanto começam a padalar os sinos aqui nas minhas redondezas. O versículo 9, eu volto a ler, diz assim, conheço a tua tribulação, as pressões que você passa, a tua pobreza, mas você é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não sendo antes são sinagoga de Satanás. Vamos aqui olhar então trecho a trecho. Já sabemos que tipo de tribulação econômica para sustento da família eles passam. E já sabemos que por conta dessa tribulação eles são pobres. Agora o texto também diz entre parênteses, você pode ver aí, mas tu és rico. Que tipo de riqueza eles poderiam ter? A riqueza espiritual, a riqueza da comunhão com Deus. Gente, isso para os nossos dias, e acreditem em mim, isso para qualquer tempo. Porque nós sentimos as dificuldades da fidelidade a Cristo hoje, porque nós vivemos hoje, mas no século passado, em qualquer década, em qualquer ano, foi a mesma coisa. E nos séculos anteriores, do mesmo jeito. A cada época, há uma dificuldade imposta pela sociedade para a confissão de Jesus Cristo como Senhor. E essa dificuldade acaba implicando em muitas famílias, em muitas vidas, a pobreza. Puxa, eu poderia estar muito melhor socialmente se eu tivesse apenas dito aquela palavra que eles queriam ouvir e não disse por causa de Jesus. Pois é, essa sua restrição financeira é tu és pobre, mas és rico, és rico em Cristo, caminhas com o Senhor, tens comunhão com o Rei. É isso que eles se referem aqui, e é então, indo para esse item terceiro aqui do nosso tela, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Irmãos, ouçam com atenção nesse dia que é posterior à comemoração da Reforma, o dia 31 de outubro. Os cristãos jamais pretenderam deixar de serem judeus. O evangelho foi revelado aos judeus e esta completação, isto que os judeus vinham esperando que acontecesse com a vinda do Messias, deveria então, diante daquelas pessoas, confirmar, comprovar todos os escritos e promessas do Antigo Testamento. Logo, aquele que cresce em Jesus dentre os judeus deveria continuar sendo um judeu. E era isso que eles eram em verdade. Paulo continuava sendo judeu, Pedro continuava sendo judeu, entretanto, o judaísmo, veja, não o povo de Deus como tal. O judaísmo rejeitou a Cristo. E esta reforma do judaísmo pela vinda do Senhor Jesus foi resistida pelos religiosos de então, a fim de manterem as suas formas, as suas tradições, as suas autoridades, os seus poderes. resistindo então à vinda de Cristo. O que acontece? O judaísmo expurga esse grupo de crentes em Deus, segundo as escrituras. E este grupo então de seguidores de Jesus, seguidores do Cristo, passa a ser interpretado como uma seita, uma divisão do judaísmo. Vocês me acompanham? você pode fazer o paralelo disso certinho com o século XVI. A igreja cristã no século XVI estava com seus vícios, assim como tinha o judaísmo no século I. E vindo então, pela graça de Deus, o retorno às escrituras, a instituição cristã, a formalização cristã religiosa, ainda com traço imperial, resiste a esta volta das escrituras, resiste a essa fidelidade. Veja como é semelhante ao primeiro século. E essa resistência expurga, excomunga os crentes. E assim é que surge a igreja reformada. A ideia da igreja reformada era reformar a igreja católica, apostólica romana, mas isso sendo resistido pela instituição formal, gerou um novo grupo, assim como os cristãos do primeiro século, os reformados do século 16. Acompanham isso? Pois bem, meus irmãos, estes, voltando ao versículo 9, voltando à situação do primeiro século, eles diziam que eram judeus. sem ser. Então, observe bem, quando uma instituição religiosa afirma andar com Deus e não o faz, essa instituição religiosa é blasfema. Olha o texto, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Porque que são os judeus? Por favor, não me entenda errado, pense no que eu estou lhe dizendo. Nós somos judeus. Nós somos os crentes na revelação de Deus, que está registrada nas escrituras e que então nos permitiu crer no Messias de Israel fazendo de nós crentes no Messias em Cristo cristãos. Os cristãos que seguem as escrituras são prosélitos, são aqueles que são arrolados dentro do povo de Deus que era étnico fundamentalmente no Antigo Testamento e passou a ser de todas as nações muito claramente identificado desde o Novo Testamento. Mas ele nunca foi fechado somente aos judeus do Antigo e você pode se lembrar aí comigo de Ruth, lembrar-se de Raabe antes de Ruth, lembrar-se de Naamã que creu no Deus de Israel e da abertura que havia para que outros povos viessem e cressem. Me vem a memória aqui agora o Salmo 96 que diz para nós cantarmos ao Senhor e que todas as terras adorem louvem ao Senhor a proclamação de Israel era para todas as terras mas a religiosidade judaica os seus vícios fecharam essas portas eu estou ampliando o que nós estamos lendo aqui no versículo 9 para trazer isso para nós meus irmãos hoje cristãos como somos ou se você quiser entender bem o que estou dizendo nessa linha de raciocínio judeus como nós somos por crermos no Deus de Israel como nós somos se nós dissermos que cremos em Cristo e vivemos contra Cristo anunciarmos contra Cristo isto é contra as escrituras seremos blasfemos por isso é importante que nós examinemos cada um de nós a própria vida e examinemos o grupo cristão ao qual nos vinculamos precisamos verificar se a igreja a qual a gente se vincula porque essa vinculação é completamente voluntária cada um se vincula a agremiação que quiser e nós somos mais que uma agremiação nós somos uma religião nós somos uma denominação cristã nós somos uma representação de Cristo na terra se você quer se vincular a esta representação diplomática então é preciso que você saiba o que está fazendo porque na medida em que nós contrariamos com a boca ou com a conduta aquilo que o Senhor prescreve na sua palavra seja quanto a ortodoxia a doutrina seja quanto a ortopraxia as práticas as obras nós estaremos fazendo o que? blasfemando o nome do Senhor isso é sério isso é sério por isso ele vai dizer aqui que a igreja que estava em Esmirna estava resistindo sob tribulação sob pobreza isto que aqueles judeus faziam e aqueles judeus que eram anticristãos que eram antideus se congregavam como se fosse uma igreja porque a palavra sinagoga é assembleia do mesmo jeito que eclesia é assembleia é aplicada a sinagoga para reunião na tradição dos judeus e é aplicada a iglesia para reunião na tradição cristã mas as duas coisas são ajuntamento para estudar a palavra de Deus e adorá-lo logo sinagoga e igreja são termos sinônimos aplicados para aquela situação anterior à encarnação de Jesus e para a situação posterior à encarnação de Jesus mas é a mesma coisa é a reunião dos santos para adorar a Deus só que esses que se reuniam em nome de Deus para dizerem coisas contra Deus e agindo contra Deus era uma reunião de quem você vê aí no versículo 9 sinagoga de Satanás isto não é pouca coisa irmãos portanto quando nós estivemos reunidos meus queridos irmãos ou a gente se reúne segundo as escrituras para a glória de Deus na mediação de Cristo no poder do Espírito Santo ou a gente faz isso com esses critérios ou a gente está fazendo as coisas que nos honram que nos satisfazem e que na verdade satisfarão a quem a Satanás é sério isso não Deus tem misericórdia de nós não não é pouca coisa veja no versículo 10 ele vai dizer não temas as coisas que tens de sofrer perceba por favor não é uma possibilidade se afieva a Cristo você vai sofrer eu estou sorrindo aqui porque a gente às vezes estranha vocês devem ter ouvido essa semana as barbaridades que circularam pela internet a respeito da palavra de Deus e isso é só mais uma evidência de tantas outras filosofias anúncios de deturpação das escrituras enfim traduções modificadas essas adulterações são acomodações ao pensamento humano são negações de Cristo e da sua palavra são sinagoga de Satanás e na medida que nós irmãos nos afirmarmos ao redor do Senhor segundo a escritura nós vamos sofrer queridos não nos assustemos não temamos não temas as coisas que tens de sofrer se nós formos um rebanho bem pequenininho se nós formos um grupo pequeno quase insignificante mas fiel ao Senhor se nós formos massacrados pela sociedade pelas leis da sociedade pela moral da sociedade não temamos continuemos firmes com o Senhor ainda que isso custe a nossa vida como custou de policarpo que foi queimado vivo eu sei que falar isso é muito mais fácil do que viver isso mas irmão eu estou chamando a sua atenção e estou sendo chamado a atenção ao mesmo tempo pelo nosso Senhor fica firme não tema em nome de Jesus não tema ele diz então para nós não temermos e continua dizendo versículo 10 eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos a prova e tereis tribulação de dez dias veja isso é um aviso é um aviso para aquela igreja sim mas aquela igreja é um tipo é um tipo de toda igreja fiel de todos os tempos igreja fiel de todos os tempos você será provada não se assuste não tema nossa eu não estava esperando por isso o que aconteceu por que aconteceu isso assim ué porque você está sendo fiel a Cristo e se odeiam ao Senhor Jesus nos odiarão enquanto nós estivermos esperando que a sociedade nos aprove é provável que nós estejamos cedendo as pressões dessa sociedade para nos conformarmos a ela em que aspecto em qualquer aspecto é o aspecto moral é o aspecto profissional é a conduta familiar educacional é política qualquer aspecto da nossa vida é na nossa prática devocional não preciso guardar tempo para Deus eu tenho um relacionamento com Deus e eu é que sei como é que eu desenvolvo isso ah é então você vai ensinar a Deus como é que tem que se fazer relação com Ele então por favor ensine para podermos ensinar juntos a Deus porque Deus diz orai sem cessar Deus diz para nós nos debruçarmos sobre todas as escrituras porque as escrituras é que são úteis para ensinar o homem corrigir o homem guiar o homem e estou me referindo a humanidade evidentemente cristã fazer com que viva para o próprio Deus mas ao sermos assim avisados o diabo vai lançar em prisão alguns de nós para nós sermos provados nós temos que observar o seguinte e aqui eu faço questão de enfatizar para vocês também é muito comum que em famílias católicas do nosso país aconteça a perda a morte de alguém e depois de algum tempo pouco ou curto ou longo tempo não importa algum amigo algum familiar algum conhecido fala para essa pessoa olha eu estava lá no centro e no centro espírita e o seu pai falou lá com a gente e a sua mãe falou lá com a gente e fulano que você gostava muito falou lá com a gente dizendo que está com muita saudade de você e aí essa pessoa que já tinha um cristianismo frouxo errado torto vai lá e se submete àquela religião demoníaca o que está acontecendo está acontecendo que está sendo tentado por satanás e conduzido ao pecado por meio da morte de alguém querido agora a morte de alguém querido também está dentro do plano do eterno e a morte desse alguém querido pode ser da parte de Deus apenas a prova para a tua vida a respeito da tua esperança em Cristo quanto a vida eterna e na medida que você adora Deus seja pela salvação seja pela perdição daquela pessoa mas porque em Cristo para a glória de Cristo há retenção daqueles que nem creem e você pode dizer perdi aquela pessoa que eu amava eu a perdi incrédula triste mas o Senhor agiu em minha vida e me regenerou para adorá-lo glória ao Senhor apesar da morte que alcançou a pessoa que eu amava então veja a mesma morte pode produzir um efeito de ofensa ao Senhor e o efeito de adoração ao Senhor pode ser um instrumento para a tentação da pessoa como pode ser um instrumento para a provação e que resultará em glória ao nome do Senhor por isso ao olhar para o texto aqui no versículo 10 eu entendo que a melhor palavra para traduzir aqui aquela que no original grego indica que essa palavra prova do verso 10 seja a tentação então eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser destentados é esse o sentido da provação aí é o sentido para buscar derrubar o testemunho e a fé cristã eu dei toda essa volta mas será que consegui deixar isso claro para você os mesmos eventos usados por Satanás para que neguemos a Deus e usados por Deus para que nós o adoremos qual é o aviso do Senhor aqui para a igreja de Esmirna siga fiel não tema as pressões não se abata seja provado não caia adore a Deus seja aprovado para você entender melhor isso eu vou sugerir que em casa tranquilo num horário mais pacífico para você poder fazer isso devagar você leia o primeiro capítulo da epístola de Tiago tá bom na epístola de Tiago capítulo 1 versículos 1 a 15 você vai entender claramente as diferenças entre provação e tentação leia com calma leia com muita atenção e você perceberá ali que existem diferenças embora nessa tradução às vezes nos traia você verá ali o ensino sobre estas diferenciações da ação do inimigo e do Senhor como os mesmos eventos não se assustem vocês serão atribulados e aqui o versículo 10 diz tereis tribulação de 10 dias em outras partes do apocalipse a gente verifica 1360 dias se não me engano agora é esse número que apresenta algumas vezes dois tempos um tempo e metade de um tempo três anos e meio todas essas referências que eu mencionei agora são para muito tempo referências para muito tempo agora quando se fala em 10 dias se fala de duas coisas se fala primeiro que esta provação que eu acabei de apontar para você que é a provação da perspectiva divina e a tentação da perspectiva do inimigo que esta provação seria intensa 10 completa mas seria breve seria curta não seria por mil e tantos dias seria por 10 curta pouco tempo de provação resista siga firme você vai sofrer mas não é pela eternidade não é para a vida inteira vamos dizer assim no sentido de existência na presença de Deus é uma coisa curta aguenta firme quem está te falando isso é aquele que teve morto e que agora está vivo que é o começo e o fim o primeiro e o último o alfa e o ômega siga firme é curta a tua provação e então ele conclui no versículo 10 a última parte ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida é uma exortação é lógico para nós não é mas eu preciso fazer uma observação para você aqui algumas vezes a gente escuta alguns pregadores falando isso é muito comum em outras interpretações das escrituras que nós podemos perder a salvação e o que está sendo dito aqui não tem nada a ver com perder a salvação nada tá bem aquele que é cristão tem da parte do Deus fiel a garantia da redenção nós já lemos já estudamos no capítulo de João capítulo perdão no evangelho de João capítulo 6 lá se não me engano desde o versículo 37 todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vier a mim de modo nenhum o lançarei fora e o que vier a mim eu o ressuscitarei no último dia vocês se lembram desse texto de João 6 essa é uma garantia de fidelidade porque ela é absolutamente ela é abrangente nos seus nos indivíduos e nos modos que ela alcança veja todo aquele que o Pai me dá virá a mim então se o Pai deu alguém ao filho este irá ao filho certo todo aquele que o Pai me dá virá a mim diz o Senhor Jesus então não existe alguém que o Pai dê ao filho que não vá ao filho ele continua e aquele que vier a mim isto é aquele que o Pai me deu veio a mim e aquele que vier a mim eu o ressuscitarei no último dia eu de modo nenhum o lançarei fora ele está dizendo que todos que o Pai dá ao filho serão preservados então a salvação não depende de nós e como Paulo diz se não me engano a Timóteo embora nós sejamos infiéis ele permanece fiel ele não pode negar a si mesmo ele nos sustenta ué então qual é o sentido dessa exortação ser fiel até a morte não é um sentido de risco de perda da salvação é um sentido de segurança permaneça permaneça como você está como é que você está você está é confessando a Cristo quando incitado a confessar a César você está padecendo pobreza quando as pessoas te oferecem riqueza se negarem o meu nome você está sendo tratado como falsa igreja quando na verdade é você que está caminhando segundo as escrituras e para a glória de Deus você está sendo preso por causa do meu nome você está sendo atribulado por um tempo definido mas intensamente por causa do meu nome continue firme isso vai acabar continue animado diante de Deus ser fiel até a morte ele não está dizendo porque se você não for fiel você vai se perder ao contrário ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida veja que ele não está dizendo eu vou te dar a vida eu vou completar essa situação de redenção tua com algo que é o símbolo da vitória a coroa aqui meu querido irmão minha querida irmã não é símbolo de majestade a coroa aqui é aquele símbolo que o atleta ganhava ao finalizar a corrida e sendo vencedor recebia aqueles louros na cabeça não é coroa de realeza é coroa de vitória continua correndo meu irmão continua firme e chegando na linha de chegada você receberá o selo que você de fato andou comigo a vida inteira é sobre isso que ele está falando Deus te abençoe nisso em nome de Jesus e o texto segue então vamos para o versículo 11 já está projetado em azul ali o espírito fala para as igrejas e não somente para Esmirna a gente já observou isso há pouco quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas quem é que tem ouvidos aqueles que o pai dá ao filho veja como a gente liga as coisas não é como já fizemos há pouco então os crentes vão ouvir a palavra do senhor as ovelhas vão ouvir a palavra do pastor pastor é Cristo eu estou aqui como um irmão de vocês servindo a vocês com aquilo que ele me deu para servir mas o nosso pastor é Cristo portanto é a ele que nós temos que ouvir e ouvimos como igreja de todos os tempos o que ele diz ele repete o que falou ao final do versículo 10 só que de uma outra maneira no final do 10 ser fiel até a morte e dar-te-ia a coroa da vida a marca da vitória porque você correu bem a sua jornada e no versículo 11 o vencedor isto é aquele que correu bem a sua jornada de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte ora vai receber a coroa da vida não vai sofrer o dano da segunda morte que nós estudamos na semana passada e aí e aí e aí